Estamos de volta com o Fisca Entrevista, que recebe hoje o escritor e jornalista Salim Miguel. Seu Salim, o senhor pode falar um pouco sobre a sua história no jornalismo? Eu comecei muito cedo no jornalismo, embora a minha carteira profissional seja de 1951. E em jornalismo posso dizer que fiz absolutamente um pouco de tudo, embora preferisse fazer cultura. Só para dar dois exemplos, eu fui talvez o primeiro jornalista a passar um dia. Entrei com um mineiro às sete da manhã e saí com ele às sete da noite, no fundo de uma mina de carvão em Criciúma. E também não fui o primeiro, mas fui um dos jornalistas em plena selva amazônica. Passei uma semana, aí não foram doze horas, uma semana acompanhando um projeto chamado Radam, Radiografia da Amazônia. Então, essa experiência e outras experiências em todas as áreas, me deram um cabedal de conhecimento que me ajudou muito na minha literatura. E para mim, jornalismo também é literatura, ao contrário do que muitos dizem. E o que eu sou hoje, na minha literatura, deve muito ao jornalista que continuo sendo embora aposentado. O senhor trabalhou na UFSC também, na editora da UFSC, não foi? Eu, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu trabalhei durante dez anos até me aposentar na universidade. Na UFSC eu fui primeiro da assessoria de imprensa e depois estava sendo implantada, tinha um ano, a editora. Durante oito anos eu dirigi a editora da universidade e alguns dos projetos básicos de uma editora, eu posso dizer que, graças ao apoio que sempre tive dos reitores com quem eu trabalhei, eu estruturei esses projetos. E em literatura, eu conheço absolutamente tudo. Eu fui sócio de gráfica, de distribuidora de livros, de livraria, fui editor, escrevo livros e sobre livros. Então, se há uma área em que eu tenho alguma experiência e me beneficiei quando comecei a escrever os meus livros dessa experiência, foi tanto no jornalismo quanto na literatura. O senhor foi para o Rio de Janeiro em decorrência de uma prisão que aconteceu durante a ditadura militar. O senhor pode contar um pouco sobre essa história? O golpe militar é de 1º de abril. Eu fui preso no dia 2 de abril. No dia 3, arrombaram e queimaram a livraria Anitta Garibaldi, que já não era mais minha, mas continuava sendo chamada Livraria do Salim. Estive preso durante 48 dias. Quando fui solto, eu tinha sido demitido do meu emprego na assessoria de imprensa do governador Celso Ramos, mas o outro emprego que eu tinha, que era chefe do escritório da Agência Nacional em Santa Catarina, que era um órgão federal, como o Brasil é um país surrealista, desse eu não fui demitido. Fui transferido para o Rio. E foi uma experiência muito boa porque me abriu horizontes, me possibilitou conhecimento com nomes importantes do jornalismo e da literatura. Viajei algumas vezes com um dos jornalistas mais importantes desse país, chamado Joel Silveira, aprendi muito com ele. E no Rio conheci os escritores mais importantes dos anos 50 em diante, a começar por Carlos Drummond de Andrade. E poderia citar dezenas e dezenas e dezenas de outros. A gente pode falar um pouco agora sobre o seu livro, o mais recente lançado, que é A Reinvenção da Infância, certo? O senhor quer falar um pouco sobre ele? Eu comecei a publicar ficção em fim dos anos 40. Em 1951, eu publiquei um livro chamado Velhice e Outros Contos. Já estão ali aquilo que viria a marcar a minha literatura. Velhice e Morte, Tempo e Memória. 60 anos depois, em 2011, eu publico um outro, agora intitulado Reinvenção da Infância. Se no primeiro existe alguma experiência da minha vida, reinvenção da infância, não. Reinvenção da infância não é a minha infância, mas é parte da minha infância incorporada à infância de amigos meus de Biguassu, ou então talvez há uma infância que eu gostaria de ter tido e que não tive. Então, inventei para esse livro e quem for ler achando que vai encontrar uma biografia do autor vai sair meio decepcionado, porque não é. Existem passagens que são da minha infância, como o capítulo intitulado O Bugre e o Turco. Esse é trabalhado ficcionalmente, mas todo ele calcado em fatos da minha infância. Mas de repente ele vai encontrar mais adiante um outro capítulo, que é como se fosse da minha infância, que não tem nada a ver com ela. É a minha maneira de trabalhar a literatura. E entre esses dois livros, então, o primeiro que o senhor publicou é sobre a velhice e o último sobre a infância. Sobre a infância. 60 anos entre um e o outro. Então, é um ciclo. É, e nesses 60 anos, embora durante 18 anos eu tenha parado de publicar livro, mas não de escrever, porque eu escrevo, reescrevo muito e rasgo muito e guardo outras coisas. Quer dizer, nesse Reinvenção da Infância tem um pequeno conto, a primeira página é o manuscrito desse conto, que é o Preservei, publicado, escrito, não publicado, só foi publicado agora quando eu tinha 13 anos. Nossa! Se chama Dois Minutos. Que legal! É um dos capítulos finais do livro. Esse livro, Reinvenção da Infância, ele foi editado, né? O senhor ditou para uma pessoa, certo? Eu tenho, há uns 8 anos, uma deficiência visual incurável. Então, hoje eu não consigo nem ler, nem escrever. Para ler, eu preciso de alguém. E esse alguém, ultimamente, é o meu neto, para escrever idem. Então, esse livro foi editado para um filho meu e esse meu neto que mora aqui. E a última versão, a oitava versão do livro, que eu reescrevo muito, foi com a Egle, a minha mulher. E eu gosto de dizer que eu não seria o mesmo sem ela, porque só para vocês terem ideia, estamos juntos há 64 anos. Grande história, né? Então, há um pouco de oralidade, porque uma coisa é tu estar na máquina de escrever ou no computador, escrevendo, cortando, revisando, e a outra está editando. Então, há um pouco de oralidade nesse meu novo livro, que não digo que seja o último, porque já estou pensando em outro. O mais recente, certo? Seu Salim, muito obrigada pela sua presença aqui no UFSC Entrevista, foi uma honra entrevistar o senhor. Muito obrigada. O UFSC Entrevista volta semana que vem. Para você que tem alguma sugestão ou comentário, envie e-mails para programação.tv.ufsc.br Obrigada pela sua companhia, até semana que vem.